Tinta-se à vontade Você está com o criminoso DJ da putaria DJ Fabricio Simplesmente O debochado Pode estar colecionando esses montantes Se tiver que ficar preso vai se estelionar Oi, vamos nessa, valeu! Passada aqui na Disneyland Acionar pastecido por cerveja, bala e caldo Da iniciação Ela promete que vai se despedir todo quarto Sete mix a 001, valeu! Ritmo do bairro do lixão Ritmo do bairro da Vila Ideal Faz a pose agora dentro do meu ponto Que eu só bato palma pro bumbum, bebê Coisa bem linda de ver Coisa bem linda de ver Santo do PayPal que me abençoa Tô fazendo grana até sem querer Safadinha, nada me incomoda Só quando tu manda, tira a mão daí É uma gracinha Não liga pra nada, mas essa noite se ligou no meu dream Nada me incomoda Mas já tô sabendo que sou fumando marronsse e forraschei Safadinha, safadinha Safadinha Não, não, não Volta aí, pio Oi, vamo da iniciação Valeu sete mix a 001 Como prometido Se o podcast 005 Batesse 5k em um mês Eu ia gravar o 01, né? Mas como ele bateu Vamo nessa! Mas é a buceta da sua boneca Pega a chota e machuca com jeito Sentimento é coisa de passado Eu não gosto de pilo caseiro Não se apega, piroca de cola Depois dá foda, se arruma e sai fora Mas se goza primeiro, não rola Desse jeito minha chota não gosta Mas você tá gostoso Vou gozar primeiro Na pica do branco Na pica do preto Na pica do loiro No pau do moreno Boa chama, chama, vai Não gosta Mas você tá gostoso Vou gozar primeiro Na pica do branco Na pica do preto Na pica do loiro No pau do moreno Que vai me deixar a buceta da sua boneca Pega a chota e machuca com jeito Sentimento é coisa de passado Eu não gosto de pilo caseiro Não se apega, piroca de cola Depois dá foda, se arruma e sai fora Mas se goza primeiro, não rola Desse jeito minha chota não gosta Mas você tá gostoso Vou gozar primeiro Na pica do branco Na pica do preto Na pica do loiro No pau do moreno Que vai me deixar a buceta do esta Mas você tá gostoso Vou gozar primeiro Na pica do branco Na pica do preto Na pica do loiro No pau do moreno Que vai me deixar a buceta do esta Mas você tá gostoso Vou gozar primeiro Na pica do branco Na pica do preto Na pica do loiro No pau do moreno Que vai me deixar a buceta do esta Lô, moleque da Bruel e Mendes Do aparelho Tamo junto, arrombado O BC, o BC Que chegou Com a Glock camuflada Com o meu Man Smith Foi pronto pra qualquer parada Nacional, mano Galinha Provoca, mano Puguinha Ela vem lá Da Arábia Pra curtir aqui na vila Fica toda assustada Com a Glock do pentão O dober que tá passando Com a tropa do lixão Parinha A tropa tem Escolhe qual que tu quer Tem a rosa Tem a roxa O preferido da mulher Parinha A tropa tem Escolhe qual que tu quer Tem a rosa Tem a roxa O preferido da mulher Nós tá tipo mexicano Na terra do CH Pô, nós tá tipo mexicano Na terra do CH A vila é acapulco lixão Igual paguidá A vila é acapulco lixão Igual paguidá Vem jogando a chota É pros mexicanos Então vem, então vem Alô minha garota Gabi Freitas Tamo junto Fortalece e a maçô Nessa aqui, ó Vai, vai, vai Fabricio soca tudo Vai, Fabricio soca tudo Eu soco, eu soco, vai Tudo Me mete, por favor Posso te chamar De Fabricio sem amor 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 Vai, Fabricio, safadão Vai, Fabricio, safadão Vai, Fabricio, safadão Vai, vai Vai chupar minha buceta Vai chupar minha buceta Vai chupar minha buceta Vai chupar minha buceta Palvinha de Acapulco Hoje eu vou falar pra tu Hoje a tropa do BC Vai tacar só no seu cu A tropa do Zacarias Vai tacar só no seu cu A tropa do DJ Fabricio Vai tacar só no seu cu Um botou no cu O outro na buceta Mamava dois perugas Mas foi bobar as pulhetas Um botou no cu O outro na buceta Mamava dois perugas Montou covar as pulhetas Um botou no cu O outro na buceta Mamava dois perugas Montou covar as pulhetas Um botou no cu Um botou no cu Um botou no cu Um botou no cu Fabricio Sem Amor Essa é foda parceira Essa aqui é brava demais Vambora, vambora Alô, moleque lá é o magnífico Tamo junto Mila Fabricio Sem Amor Vila, Fabricio Sem Amor Vamo né, vamo né Vila, Fabricio Sem Amor Vila, Fabricio Sem Amor Vila, Fabricio Sem Amor Vila, Fabricio Sem Amor Então toma vai Ela veio pra putaria Atrás dos cria Porque hoje pode Ela veio pro Trabalha da Vila Na esperança do que deixa forte Vai entrar no mundo de orgia Onde a putaria É a que manda Me deixa aqui no baile Põe que eu vou curtir o baile Com ré de lança Duni, 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 tê Aponta pro bandido Aponta, aponta Mê, hoje o DJ Vai te escolher Hoje o baque é certo Em geral vai fuder Duni, 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 tê Aponta pro Matheusinho Que vai te comer Alô, moleque Matheusinho Vai te escolher Valeu, moleque PT americano Que não vai fuder Vila, Fabricio Sem Amor Vila, Fabricio Sem Amor Vale, Jacabu Fabricio Sem Amor Vale, Jacabu Vale, Jacabu Fabricio Sem Amor Vale, Jacabu Ela veio pra putaria Vale, Jacabu Vale, Jacabu Essa é foda, essa é foda Alô, moleque novo em canalha Valeu, moleque MCBB lá do lixão Tamo junto, mulher Vale, Jacabu Vale, Jacabu Brotou e a Capucu é assim Brotou e a Capucu, minha nozinha tá sem limite Leva ela pra base, chama pra bater o ring Leva, leva ela pra base, chama pra bater o ring Olha o que que aconteceu, ela peitou os faixas Veio o mano BC, deixou ela localteada Olha o que que aconteceu, ela peitou os faixas Veio o meu mano Chano, deixou ela localteada Veio o mano Zangado, deixou ela localteada Veio o mano Tabasco, deixou ela localteada Os meninos de Capucu, de groca e rajada Os meninos de Capucu, de groca e rajada Pide o pide o papará, queria a hidromassagem Te dou dois minutos pra rolar Eita! Te dou dois minutos pra rolar o segundo round Nova empolgada, Nova empolgada Veio o meu mano Pangua, deixou ela localteada Veio o mano Bimbão, deixou ela localteada Veio o Anderson Silva, deixou ela localteada Veio o mano VG, deixou ela localteada Nova empolgada, Nova empolgada Veio o DJ Caio, deixou ela localteada Veio o MC Bebê, deixou ela localteada Nesse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu vencedor Foi meu peru que comeu tua xereca E rapidinho ele canelou É o UFC, da putaria Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada Eu vou bater com meu pílula preto Um jab direto, foi na tua xereca E um soco cruzado pegou no teu crelo, moleque Veio Tabato V, veio Tabato V Meu peru e tua xereca lutando UFC Veio Tabato V, veio Tabato V Meu peru e tua xereca lutando, lutando, lutando UFC Novinha, safadinha, prepara que tá na hora Vamos nessa Novinha, safadinha, prepara que tá na hora Dogar a bucetinha Então joga, vai Viroca No cabaré da vila Ela tá sem vergonha E com o DJ Fabrício gosta de Fumar maconha Bebe, fuma e transa Fuma, fode, puxa, lança 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 Chama a tropa de Acapulco Chama a tropa da Arábia Que hoje eu tô embrasada e doida pra sentar na vara Que hoje eu tô embrasada e doida pra sentar na vara Que hoje eu tô embrasada e doida pra sentar na vara Pila chora e mais não vê Pila chora e mais não vê Pila chora e mais não vê Que a xereca vem em mim Pila chora e mais não vê Que a xereca vem em mim Vamos de lançamento, vamos de lançamento Olha o MCK5, olha o moleque de ela, o magnífico Nós sarnionessa Ela me viu lá na vila Eu sou um cara inteligente Ela parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente Ficou, tava trajado, cabelo cortadinho Com a farda da lacoste, bigode Liberdade coroa Que falou que essa menina é mercenária Na X, ela é rica, no cozinho é bilionário Com coroa que falou que essa menina é mercenária Na X, ela é rica, no cozinho é bilionário Com coroa que falou que essa menina é mercenária Na X, ela é rica, no cozinho é bilionário Chama sua amiga que eu catuco, é você Vou catucar Cai, 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 cai Cai, cai, na rola do pai, cai, 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 na rola do pai Ser bandida é bom demais, olha só o que ela faz quando vê a festa do pai Alô toda rapaziadinha lá do sapo Alô moleque Frajolinha Alô moleque de Sandrinho Lá da Mangueirinha também tamo junto Alô toda tropinha do santuário Mangueirinha Quarto e oito vambora Vamo nessa Esse, esse, esse É o baile do porro do sapo O porteiro ao céu aberto Quando rola o baile no Havaí As piranhas ficam à vontade No contato o ação do BT Dizendo que tá pronta para o combate O pichote que não é bobinho Claro ele pegou a visão Neto e filho O menor G que vai te comer Apertando o balão O de Waze E o CP que vai te comer Apertando o balão Parazinho O cavonhaque que vai te comer Apertando o balão Belezinho O S10 que vai te comer Apertando o balão O pichote e o mano gambarra Que vai te comer Apertando o balão É o menininho do sapo Então chama a voz É o menininho do sapo Que vai comer Apertando o balão O moleque Fabrício Rodrigues Que vai te comer Apertando o balão O menino de Defrajolinha Que vai te comer Apertando o balão O tempo nem tão vem fudir, fudir, fudir O tempo nem tão vem fudir, fudir, fudir Tarde é burra, tarde é burra, tarde é burra até o saco O setor conhece a sua indenção O setor conhece a sua indenção Estão lá vai, estão lá vai, estão lá vai Estão lá vai, estão lá vai Nem vou tirar meu fujinho pra poder fuder Nem vou tirar meu fuzinho pra poder fuder contigo Nem vou tirar meu fuzinho pra poder fuder contigo Fui só goza com bandido Fui só goza com bandido Fui só goza com bandido Eu te pujarei eu te pistolas O atrapa do bandido Fui Jesus na bandoleira Vá e vou socar! Vá e vou socar! Vám vambora! Vai me foge! De quatro toma vai Chegou aquela hora de arrochar com a tua amiga vai Chama as amiguinha, chama pra arrochar vai Empurra o tapete, tira o tapete do chão Joga o sofá pro lado Fala amiga, vamo arrochar amiga Arrocha arrumando a casa vai Isso, limpa tudo Estão da vai, estou a vai, estou a vai Vou te fazer, vou te fazer, vou te fazer Vou te fazer, vou te fazer, vou te fazer Vou te fazer, vou te fazer, vou te fazer Uma proposta então tu escuta isso daqui Hoje que tu vai ter seu famoso Parido Havaí Se que tu tá fudendo com uma garota Desculpa que eu te falo Hoje vai rolar o barco Aqui tá a tropa do sal O Fabliss, o Fabliss, o Fabliss De quatro toma vai Taca, taca, taca Taca, 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 taca Taca, peca na novinha, bota ela pra mamá Taca, pica na novinha, bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar Mano, o bicho te taca, 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 taca O bicho te taca, 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 taca O gato e o filho te taca, 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 taca O menino a gente te taca, 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 taca O juiz te taca, 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 taca O arco e o te taca, 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 taca Taca, pica na novinha, bota ela pra mamar Taca a pica na novinha, bota ela pra mamar E vai gemer, e vai gozar, vai sentar, vai reembolar E vai gemer, e vai gozar Vai sentar, vai reembolar E vai gemer, e vai gozar Vai sentar, vai reembolar E vai gemer, e vai gozar Vai sentar, vai reembolar Mistal do Havaí, do Havaí, do Havaí Mistal do Havaí, e, e, e Aí só pra quem tem aquela amiguinha Que gosta de roubar marido dos outros Marca ela no Twitter Fala amiga, essa é tua Escutei no Zé Mixado 01 Do moleque J Fabio, vambora Ai lembrei até do forrozão do Zé Martins Galo pro reto Quando geral saia de lá da vila Ia tomar a saideira lá no Zé Martins Era só rocha E sem MC nem pra caralho A líder das amantes Dessa vez é pra fuder com a vida das fiéis Oi, no pique do arrocha Arrocha, arrocha, arrocha das amantes Arrocha, arrocha, arrocha Tá com o marido delas Umu marido não é seu Umu marido é nosso Umu marido não é seu Umu marido não é nosso Ah, ah, que isso eu tô comendo seu marido Ah, ah, que isso eu tô comendo seu marido E se marcar eu como mesmo Não deu quanto eu como mesmo Tu tá marcando eu tô comendo 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 A F A F Adorei seu marido Escula, show Maior pirocão, é Pergunta pra essa corna e no ritmo do arrocha Pra que que ela quer que você bota pijama se o marido dela prefere outra coisa? Pra que botar pijama se ele prefere um bebidol? Infelizmente, sua mandada não vou poder te dar essa moral Famoas amantes e filha da puta, tá nervosa, se manca Muito obrigado pelo elogio, mas eu preferia piranha Muito obrigado pelo elogio, mas eu preferia piranha Alô meus menininho do sapo, eu sempre lembro de vocês, vambora Vai Fabrício, safadão, Didi faz galinha do sapo Vai Fabrício, safadão, Didi, frajolinha, ai caralho Fabrício, safadão, alô, moleque, frajolinha, melancia, seu feião Essa é a copa do sapo, o bandido mais falado O BT que é o chefe, o bichote, o cobiçado Vé que filho te chamou, novinha vem pro C.P.O. O D.Y.C., o Menos G, eles quer fazer amor O C.P. que divulgou que o bagulho é putaria Safadão, bicho, perigo Vai comer só, 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 vai com Vai comer só, vai com, vai com, vai com, vai com Comeu sua bucetinha, comeu mano Ronaldinho Que tá pronto pro combate, é de boinho Gambá, vai tirar da virgindade Senta, senta mulher De noite e de dia, senta, senta mulher Esse é o pique putaria Senta, senta mulher De noite e de dia, senta, senta mulher Na cabeça da minha p... Na cabeça da minha p... Na cabeça da minha p... Me bota de quatro, só pirocardão Me bota de quatro, só pirocardão Me bota de quatro, só pirocardão De quatro toma vai Só pirocardão Só pirocardão Foi no tal do meia-nove que ela se contorceu Foi no tal do meia-nove que ela se contorceu Durante a mamada ela parou, depois de meleu Foi só linguadinha, num grelhinho ela surtou Gata violenta me apertou e me arranhou Calma aí novinha, isso é só pra eliminar Depois é só socada, vai Foi no tal do meia-nove que ela se contorceu Durante a mamada ela parou, depois de meleu Foi só linguadinha, num grelhinho ela surtou Gata violenta me apertou e me arranhou Calma aí novinha, isso é só pra eliminar Depois é só socada, vai Pra tua xereca selar Vem, vem, isso é só pra eliminar Hoje tá buceta, baré, a gente vai chorar Vem, vem, isso é que só começou Língua da frenética, esse é o ritmo Não pode vir sentando, não pode vir sarrando Na pica do marido que tá aqui, só tô finando Não pode vir sentando, não pode vir sarrando Na pica do marido que tá aqui, só tô finando Bebe, fuma e transa, puma pode puxar lança Bebe, fuma e transa, puma pode puxar lança Lança, puma pode puxar lança Novinha, safadinha, prepara que tá na hora Então joga Coloca a danadinha, na pontinha, só gostosa Novinha, safadinha, prepara que tá na hora Coloca a danadinha, na pontinha, só gostosa No bairro de favela, ela tá sem vergonha Coloca o vinte do bairro de favela, ela tá sem vergonha Quando eu colocar o vinte do gênio baixinho Pra ninguém perceber Minha rola vai em você Minha rola vai em você O lugar desse jeito é um cachorro pra mim Minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola do meu gostoso Minha rola do meu gostoso Minha rola do meu gostoso Seitinha de ouro Ela veio já desvaga pro cor Na monta de gatilha com o esquia Parceiro, mais uma foda Parceiro, será que é foda? Mas vambora, vambora Vai Fabrício Vai Fabrício Vai Vai Fabrício Safado E a de 15 bota o pra sentar Pode se preparar O DJ do baile vai te empurrar Pode, pode se preparar O MC vai te botar Eu vou me masturbar e gozar bem gostoso pra vocês E vou ensinar como é que faz É uma coisa que é muito gostosa pra mim Que é o sexo anual Pode, pode se preparar O MC vai te botar Pode se preparar O DJ do baile vai te empurrar Pode se preparar O MC vai te botar Foi no baile de favela Que ela começou a sentar No baile de favela Que ela começou a mamar Pode se preparar O MC vai te empurrar Pode se preparar Toca a capufada, muita bob na cintura Aí parceiro sem neurose, essa aqui tá muito foda Essa tá parando tudo, os menininhos da vela se amarrou Os do lixão adorou, caralho, essa é foda demais Alô, moleque Dela Cruz, alô, moleque russinho lá da vila Alô, moleque novinho, tamo junto Opa da vila, opa da vila, opa da vila E aí, Mateuzinho, o alô do escado do balão Vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vou poder gostar sem ficar na ponta do pé Vou te botar de quarto, vou te botar de lado Vou te botar de frio que vou te fazer, mulher Senta na pinta, senta por cima Senta por cima e vou te fazer, mulher Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Vou poder gostar sem ficar na ponta do pé Vou te botar de quarto, vou te botar de lado Vou te botar de frio que vou te fazer, mulher Ela senta na pinta, senta por cima Ela senta por cima e vou te fazer, mulher Que ela vai me mamar, até clarear Futei com três, só gostosa Paisa noca pra me xingar Joga a bucetada no meu Opa da vila, opa da vila, opa da vila Então vai já se prepara na raba, toma tapão É o melhor que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa sem não me arrumar problema Pois tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma, 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 toma Não vai, não vai, laura safada e bota a jaca Pra tremir, quero ver tu balançando quando o lugar é imbáter Bolivar 있죠 Bolivar 18 Donça com a BrendaL sem que faça-tambá se eu te tento que eu te facilmente as reintegr quem sabe fluta e ta Bolivar Bota Kota com prece bolivar que para dar a Bolivar es tua bolivar É o Nilá que chega em Brás e dá choque no seu s... Parceiro, mais uma folha, será que é das antigas, ou o moleque de JN? Pega meu pelo devagarinho, pegue pro G, oi 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 pegue pro G Que coisa louca, que coisa louca Ela amabou minha perroca e devol de novo Que coisa louca, que coisa louca De quatro na minha perroca, marrela de cachorro Que coisa louca, que coisa louca Ela viu, começou tirando a roupa Que coisa louca, que coisa louca Ela viu, ela começou tirando a roupa Parceiro, mais uma foda, vambora Tropa do sapo, chama BT, chama Tropa do sapo, chama do sapo Sem foda, vem foda, vem foda, vem foda Volta, vem foda, vem foda, vem foda Foi porque é tropa aqui do sapo Que a piroca então, chama a tropa toda Vai começar com a chorrada, olha o PT Tá vindo ali, é o queridinho, é o desansado Então chama o Pixote, que o menor G Traz o black, se tudo é promete, filho Você nunca mais esquece Mas calma, pega aí, o Budiwise se patrocina Conhece o mano, que é o queridinho, é o desansado Olha ele vindo ali, senta devagarinho Tu quer dar para o BT, porque ele é safadinho Tu quer dar para o Pixote, porque ele é safadinho Tu quer dar pro Met, filho, porque ele é safadinho Tu quer dar pro Budwise, porque ele é safadinho Tu quer dar pro Menogê, porque ele é safadinho Tu quer dar pro Cavanha, que é um Zeprinho, o Parazim Tu quer dar para o Gambá, porque ele é safadinho Tu quer dar pro R10, Cavanha, que é um Pelezim Que é o de J.W.O Tu quer dar pro D.V.I.S. É o menininho do saco É o menininho do saco É o menininho do safambô Vem com água pra puflado e água aqui na cintura É só pedindo sem colheira E essa novinha ajuda com a camisa de time Isso não é mais recertura Mas se quer partir de base, tu sabe que a culpa é sua Cheio de ódio na piroca, novinha, então me apura Cheio de ódio na piroca, novinha, então me apura Então vem, então vem Vem, vem, vem Sua filha da puta O PT e o Pichote, deixa a t gustaría da foda Hoje é vhvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Nintendo Alô, moleque negritinha, só tá foda demais os cria se amarrou nessa Com a buceta ela vai sentando, 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 Com a bu Não tem pena da surra de piroca mesmo Americano, não tem pena da surra de piroca mesmo Lucinho, não tem pena da surra de piroca mesmo DJ Fabricio, não tem pena da surra de piroca mesmo DJ Fabricio, não tem pena da surra de piroca mesmo Bom, a você dela vai sentando, levemente ela vai gemendo Bom, a você dela vai sentando, levemente ela vai gemendo Bom, a você dela vai sentando, levemente ela vai gemendo Bom, a você dela vai sentando, levemente ela vai gemendo O BC, não tem pena da surra de piroca mesmo Galinho, não tem pena da surra de piroca mesmo Imperador, não tem pena da surra de piroca mesmo Mateuzinho, não tem pena da surra de piroca mesmo Americano, não tem pena da surra de piroca mesmo Lucinho, não tem pena da surra de piroca mesmo DJ Fabrício, não tem pena da surra de piroca mesmo DJ Fabrício, não tem pena da surra de piroca mesmo Vamos né, vamos né, vamos nessa Alô, moleque Mickey Mouse Mano Mickey, ô mano Mickey, vambora Alô, moleque MC Kaique da Vila Essa tá foda Esse é meu mano Mickey, o moleque é sagaz Esse é meu mano Mickey, o moleque é sagaz Onde é Libra, tá no baile, a piranha vem atrás Onde é Libra, tá no baile, a piranha vem atrás O que é lança, quer balinha, maconha LSD O que é lança, quer balinha, maconha LSD Ele vai te deixar forte, mas também vai te comer Ele vai te deixar forte, mas também vai te comer Parado na esquina, tu sabe como é que é Parado na esquina, tu sabe como é que é Portando o AK trovão, pra frente teu boné Portando o AK trovão, pra frente teu boné Muita luta, né? Muita luta, né? Hoje ele tá fortão comendo mais de 10 mulheres Muita luta, né? Muita luta, né? Hoje ele tá fortão comendo mais de 10 mulheres Hoje ele tá fortão comendo mais de 10 mulheres Hoje ele tá fortão comendo mais de 10 mulheres Come quem quer, é a tropa do pau em pé Come quem quer, é a tropa do pau em pé O mano, o homem é muçulmano e tem direito a 10 mulheres O mano, o homem é muçulmano e tem direito a 10 mulheres Titi Fabrício Titi Fabrício Alô, moleque MC Novinho Canale Alô, moleque Canelinha, seu feio Essa tá foda de mais tamo junto, moleque Titi Fabrício Escuta meu nome, escuta meu nome aí Titi Fabrício É lendo, MC Vukivu que é foda Titi Fabrício Então toma Titi Fabrício Vem pra Acapulco Pra Vila Ideal Então vem, então vem Vem sentando, rebolando Bem gostoso sem parar Vem sentando, rebolando Bem gostoso sem parar Ela veio aqui pra Acapulco Na vontade de foda com os cria Ela veio aqui pra Acapulco Na vontade de foda com os cria Titi Fabrício na onda do lançar Tô no pique de comer novinha O BC tá na onda do lançar Tô no pique de comer novinha O Russinho tá na onda do lançar Tô no pique de comer novinha Americano na onda do lança, tá no pique de comer novinha Então deixa essa mina soltinha, então deixa essa mina soltinha Se passar pela boca da vila, Dorbeck vai tacar a pica Se passar pela boca da vila, Dorbeck vai tacar a pica Se passar pela boca da vila, Zacaria vai tacar a pica Então deixa essa mina soltinha, então deixa essa mina soltinha Então deixa essa mina soltinha, então deixa essa mina soltinha Se passar pela boca da vila, Dorbeck vai tacar a pica Se passar pela boca da vila, Dorbeck vai tacar a pica Se passar pela boca da vila, Zacaria vai tacar a pica Então deixa essa mina soltinha E Fabrício Cabalho é da Vila Toda tropa da Vila e todo ano é esse clima Sou da tropa do lixão Todo ano é esse clima Segunda-feira é crime Sabadão é putaria Sucessada no baile Roçando pau na novinha Cabloque mostrando pente Fumando balão pros cria Segunda-feira é crime Sabadão é putaria Vai piraninha sobe Vai piraninha desce Vai piraninha sobe Vai piraninha desce Rajada de xereca pros cara que é um suco sete Rajada de xereca pros cara que é um suco sete Vai piraninha sobe Cabalho é da Vila Vai piraninha sobe Vai piraninha desce Rajada de xereca pros cara que é um suco sete Rajada de xereca pros cara que é um suco sete Cabalho é da Vila Cabalho é da Vila Pila, 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 Pila Cabareta Parceiro essa aqui tá muito forte Vambora Veja que pena essa moça bonita Que ainda acredita que sabe o que quer Calou ser canhada num canto parado Num ponto manter perdido o olhar Pensa na vida, a paixão infinita Que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender Tem tempo pra tudo eliminar Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua opção Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé Deixa de pensar que é um suco sete Malíquia Pra poder lhełbym Disculpa o pai Disculpa o pai Eu vou sarrar Pro chefe da cinturina Disculpa, pai Disculpa o pai Vai estar Ela vai sarrar Vai sair Essa noite Carra no bico Maria Fuzina Larra 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 E hoje eu te gosto das anos before o meu tupá Trago um entorno de amor E eu como um mau joião Qual é da vir dar E hoje eu te amo Fim de semana de novo, tô trajado e tô cheiroso, essa é foda Tô bem, tô bem Fim de semana de novo, tô trajado e tô cheiroso, tô bebendo balontane, Red Bull com água de pouco Muitos falaram de mim, mas continuei de pé, meta de dois mil e vinte, dinheiro vai na mulher Tô no baile de cantinho, e ela já me avistou, e fez um gesto com a mão Eu percebi que quer caô Fui logo perto dela, ela puxou minha camisa, ô menino e a safada, sabe a de uma putaria Rebola, tu sente que, rebola, tu sente que, vem pra vida e pro lixão, que é o foco da putaria Rebola, tu sente que, rebola, tu sente que, vem pra vida e pro lixão, que é o foco da putaria Rebola, tu sente que, rebola, tu sente que, vem pra vida e pro lixão, que é o foco da putaria É o treinamento, vai! É, 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 é o treinamento do bumbum Então bota nela, vai! Me bota, me bota, me bota, me bota, me bota Me botan, me fia-piracha, me fia-piracha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá rolando o pai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá rolando o pai Passa a chota na minha cara Quero ver se tudo vai acabar Passa a tchota na minha vaga, representa na minha vaga Ah, Dom, que é o meu? Que não fica com qualquer um E se espalha pra geral Que não dá jota e não dá cu Mocinhado não é nada Como é, como é, como é, essa aqui é foda, essa aqui é brada Te empurrei na garagem lá de casa Te deitava na cara Te empurrei na garagem lá de casa Fica doce tava, fica doce tava O MC Lito, que te comeu safada O DJ 2D, que te comeu safada Os Cria da Vila, que te comeu safada Fica doce tava, fica doce tava DJ 2D da Vila Alô toda tropa do mirante, tropinha do santuário Chama-lô DJ de óculos Isso, gavucadão, gavucadão, gavucadão Isso, gavucadão, gavucadão, gavucadão Isso, gavucadão, gavucadão, gavucadão Carpadinha no chão Carpadinha no chão Debaixo do cobertão Ela gosta de fuder, poder ser camisinha Ela gosta de fuder, poder ser camisinha Vai na pica, na pica, na pica, vai menina Vai na pica, na pica, na pica Vai menina, quer na pele, na pele, na pele Vai menina, quer na pele, na pele, na pele, né menina Essa é foda, parceiro Só pitibo de raça, os fachata presente A tropa mais pra frente É a tropa da Parma Então vamos avante, outra também faz parte Viver do bem, do bom, de sucessado, sacanagem A tropa cheia de ouro, só meu nome arolento Trajado de lacostou a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado, reflete o tanário Aí, só mais duas, valeu Só mais duas Pelo, tá encerrando, valeu 7.mixado 001 Do moleque de Fabrício, valeu Só mais duas pra encerrar É isso mesmo, no pique sucessada O escaguar de coco, maconha embalançada Nós aos fachar de ouro A tropa tá no pique O homem bonitão, vida de shake Nós tá chique Siga a vida direito, comédia, tu se fudeu O rei das facharosa, tu tá ligado Sou eu Então tu vem novinha, o espitivo de raça Acende o balão que as faixas rosas Tá em casa, a cena é toda minha O homem tá na área Onde luz mais falado, essa é a tropa da parma Então tu vem novinha, o espitivo de raça Acende o balão que as faixas rosas Tá em casa, a cena é toda minha O homem tá na área Onde luz mais falado, essa é a tropa da parma Alô, tropinha do sapo, essa é foda Proibidãozinho, proibidãozinho de leve Pros menino do sapo que se amarram Até porque Todo dia é polícia Parar de ondinha, vamos meter a cara Que o BT tá querendo comprar Subiu o morro, pixote de meia-dois Os penozinhos lá no rádio, todo dois O Metfilho jogou os picos na pista É a tropa do sapo no estilo terrorista E os alemão tenta, aqui nós te sacode E o Menor G, te rasga de bloqueia Um tiro na cabeça, e é certa morte Não tenta não, porque aqui a firma é forte Ponte quis colachar, e os alemão treme É bala nos terceiros e muita bala na PM Aqui o chicote estrala, e os amigos não brincam Mano, o BT encomendou a ponto 30 E o pixote tá portando a ponto 30 Mano, o CP tá portando a ponto 30 O Cavanhaki tá portando a ponto 30 O Menor Jovem tá portando a ponto 30 O Budweb tá portando a ponto 30 É os criados sapos que já tem a ponto 30 Parceira, é só ideira Pra terminar de jeito certo É muita bala no cu do décimo quinto Vambora Chefe, cê amava nessa Não tem essa de TCP, AD, a polícia safada Ó no lixão, nóis é comando E não comandado, colete a prova de bola Melhor tá claro, nóis tem Pra provar que é o lixão Nóis demos tiro também Nóis tomando atividade Não passa nada e nem pode Polícia civil mandado No lixão, nóis explode Só tem moleque bandido E tudo criminalista Até o fim, defender no lixão É a boca da vila O arrego já foi dado Se for papo de UPP CH já deu o toque Bota bala Saudade, mano, paizão Cai, caralho Saudade, moleque morador também Na pista, bonde do filho Não tem essa de PN Civil, muito menos, bota Bala no décimo quinto Bomba na cinquenta e nove Mas se quiser caô Nós somos a solução Mas pra quem não tá ligado CH quer o patrão Ó, saudade, chefão Até o fim, vou defender É matar ou morrer Comprimento do dever Dezoito anos de idade menor Já tava formado Deram o César o que é de cedo Sem neurose Esse é o papo menor Já mete bala Guerreiro, troca e a briga Por isso contendi Ontem morreu polícia na vila E agora fudeu O menor já tá na minha E agora fudeu LT já tá na minha É isso, rapaziadinha Vou tá encerrando por aqui, valeu 7.001 Tamo junto Até o próximo Fiquem todos com Deus 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 Fiquem todos com Deus